Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou mostrar para vocês aqui as faces do Palmeiras, tá rapaziada? Vou tentar mostrar aqui de todos os times aqui da Série A e da Série B, eles estão mais ou menos atualizados ali na metade ali de 2022 ali para 2023, tá? Tem alguns jogadores aqui que já saíram do time, outros não, mas é basicamente isso. Se você não conhece o canal, se inscreva aí, já deixa o seu like e bora para o vídeo! Rapaziada, mostrando para vocês aqui as faces, ó, Merentiel tem face, Gustavo Gomes também tem face, né? Vamos ver se as faces aqui estão um pouquinho melhor. Nossa Senhora, essa face do Luan aqui não está legal. Luan Silva também tem face, um pouquinho melhor. Kusevich, o Everton, ó, essa face do Everton aqui ficou legal, hein? Gostei, a camisa também é bem legal, hein? Marcos Rocha, é, a face do Marcos Rocha ficou legal também. O Wesley, é, não ficou parecido com o Wesley, não. Rony, meu Deus, ó, ficou legalzinha essa daqui do Rony também, hein? Ó, ficou legal essa daqui também. Marcelo Lomba, mais ou menos parecido. Tem algumas faces que não vão ficar iguais, né? Olha essa daqui do Hendrick, hein? Ó, 16 anos, 62 de geral. Cara, 62 de geral pro Hendrick? Ô, louco, eu achava que eles iam colocar ele num 70 de geral aqui, no mínimo. Mais 16 anos, né? Gabriel Menino, essa daqui também não ficou, é... É, ficou parecido, rapaziada. Ficou parecido. Gabriel Menino, Atuesta, Zé Rafael. Eu acho que, assim, as faces do... Se não me engano foi o que eu mostrei do Corinthians, foi uma das mais perfeitas que tinha, ó, né? Realmente eram muito legais. Olha! Ó! Essa do Rafael Navarro, cara. Igualzinho, hein? As tatuagens no braço também, bem fiel. Vixi! Só pra eu falar. Olha essa do Veiga, cara. Caramba, cara. Muito legal mesmo, né? Mais pra frente, rapaziada, eu vou trazer pra vocês aqui em jogo, né? Sem eu estar jogando. Vou deixar só a máquina jogando e a gente vai mostrar pra vocês alguns jogos aí do Brasileirão. Espero que vocês gostem. É uma série aí que eu tive uma ideia pra fazer. Ó, essas faces do Mike aqui também. Jorge. Essa não ficou muito legal, não. Bruno Tabata. Nem sei quem que é esse aqui. Vinícius, goleiro reserva. Fiqueires. Ó, tá com face também. Ó, o Gabriel Verão. O Gabriel Verão, rapaziada, ele já saiu do Palmeiras, né? Ele tá jogando no Porto já. Só que não tá totalmente atualizado assim, entendeu? Ih, rapaz. É, a do Murilo tá zoada, né? Já vimos que essa aqui tá bugadona. Meu Deus. Jailson. Ó, no Jailson tá bem legal também. Breno Lopes também. Breno Lopes também tem passe. Dudu. Dudu, a tatuagem no braço dele ficou bem legal. Passe também, acho que ficou bem legal também. Danilo. O Danilo já saiu, ele tá jogando o Northam Forest, tá? Flaco Lopes. Flaco Lopes. Tem passe também. Tá aí. Acabou as passes do Palmeiras. Este foi o vídeo. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Mostrando passes aqui, dessa vez, do Palmeiras. Deixa aqui nos comentários aí o time que você quer que eu mostre as passes aqui. Eu vou te mostrar de todos, né? Mas, dependendo se você deixar no comentário algum time, eu não vou ter gravado o vídeo. Eu já gravo o time que você quer. O meu vídeo eu já vi mais rápido. É basicamente isso mesmo. Se você gostou, não esqueça, já deixei o seu like, se inscreva aqui no canal que é muito importante e ative o sininho. É isso aí. Valeu e falou. Tchau, tchau.